Vamos cantar, São Paulo A gente se apaixonar E no mais, você também Não tá querendo levar nada a sério Mas é certo E bateu nosso santo E deu liga na gente Quando a boca vicia, o corpo arrepia A vontade é urgente E bateu nosso santo E a gente não se larga Só deixar no sigilo Que ninguém sabe, ninguém estraga E bateu nosso santo Quando a boca vicia, o corpo arrepia A vontade é urgente E bateu nosso santo E bateu nosso santo Só deixar no sigilo Que ninguém sabe, ninguém estraga Essa saudade Que não sai da minha mente Estou pagando de carente E olha no que dá Ó E gostar de você e você me gostar Tá maneiro esse lance contigo Deixa assim que não pague perigo Fazer zero o risco da gente se apaixonar E no mais E no mais você também Não tá querendo levar nada a sério Mas é certo E bateu nosso santo E deu liga na gente E deu liga na gente Quando a boca vicia, o corpo arrepia A vontade é urgente E bateu nosso santo E a gente não se larga Só deixar no sigilo Ninguém estraga E bateu nosso santo E deu liga na gente Quando a boca vicia, o corpo arrepia A vontade é urgente E bateu nosso santo E a gente não se larga E a gente não se larga Só deixar no sigilo Ninguém estraga E bateu nosso santo E deu liga na gente Quando a boca vicia, o corpo arrepia A vontade é urgente E bateu nosso santo E bateu nosso santo E a gente não se larga De saudade